Podemos começar? Você é tão bonita hoje, o que você fez? Nada, fiz nadinha. Alguma coisa eu fez. Pronto. Oi, cara de boi. Tá querendo receber alguns elogios também? Tá no lugar e falar, ai, tá tão bonita hoje. E poder mentir umas pessoas que você não fez nada? Pois é, esse é o vídeo certo. Hoje eu vou dar vários truques bem fáceis de reproduzir em casa. Você vai conseguir fazer certeza. Vai ficar maravilhosa. Maravilhosa. Então dá joinha nesse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo. Me segue nas redes sociais e vamo lá. Vai ficar mais bita. Eu tava pensando aqui com meus botões. E não adianta eu ensinar pra vocês várias coisas de salão de beleza, etc, etc. Se eu não mostrar pra vocês como fazer o básico, que é a maquiagem. Porque maquiagem, gente, transforma a vida. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a maquiagem mais fácil que eu consegui pensar no mundo. Preparadas? Vamo lá. Bom, em vez de ficar passando várias camadas e base, etc, etc, etc. E contorno, etc. Eu vou fazer tudo de uma vez. Então eu vou usar só corretivos. Primeiro eu peguei um corretivo claro, um pouco mais claro com a minha pele. E fiz um triângulo ali embaixo do olho, tá vendo? Que eu vou dando uma espichadinha, como se fosse um tigre. Faço a mesma coisa na testa também. E como eu não vou usar base por baixo, eu tô usando uma quantidade maior de corretivo. Faço uma camada em cima do nariz, no queixo, na lateral. Então eu vou fazer todas as partes que precisam ser corrigidas. Depois com um corretivo mais escuro que o tom da minha pele, eu fiz a parte do contorno. Então eu passei ali no meu ossinho, que faz com que meu rosto fique mais magro e dá um efeito bem legal. Fiz risquinhos, como se fosse risquinho de costura, sabe qual é? Fiz ali na testa, contornei o meu nariz, desse jeito aí. Fiz também a parte de baixo da papada, então tem que ficar um risco ali, ó. Desse jeito vocês estão vendo. Também peguei o blush em bastão e passei em cima do meu contorno da bochecha. Aí com uma esponjinha, você pode molhar ela pra espalhar ela com um pouco mais de facilidade. Você vai dando batidinhas em todo o rosto, espalhando todo o corretivo. Uma cor vai entrar na outra e a tua pele vai ficar perfeita. Isso é ótimo pra quando você não tem tempo, você não quer ficar uma hora fazendo a maquiagem, você vai fazer isso aqui em 10 minutos. Espalhe, 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 espalhe. E quando tudo estiver bem espalhadinho, o teu rosto vai ficar perfeito, leve, não vai ficar pesado. Uma maquiagem ótima para o dia a dia. Passei um iluminador, essa parte é opcional, mas é só pra deixar um pouco mais natural a maquiagem e dar um efeito bem glam, bem legal. E aí em vez de ficar contornando a sobrancelha, ficar aquela coisa bem marcada que tem gente que não gosta, você vai fazer dois passos em um. Pegue a escovinha que você já usa pra pentear a sua sobrancelha e passe ela no pó que você usa pra fazer a sua sobrancelha. E aí você vai passando a escovinha em vez de passar o pincel. E aí em dois segundos tá pronta a sua sobrancelha. Coloquei uma fita crepe ali ó, que não grude muito, tá? Importante, senão ela vai arrancar a maquiagem depois. E fui passando a minha sombra. Usei só uma cor de sombra gente, só um marronzinho. Que é o mesmo que eu uso pra fazer a minha sobrancelha. E fui passando e encostei ali ó, tá vendo? Na fita crepe. E fui levando ela redondinho até a parte do centro do olho. Deixei tudo bem esfumado, isso é muito importante. E aí com o deliviador eu fiz a mesma coisa gente. Encostei ele ali na fita crepe e fui levando para o centro. É muito, muito, muito mais rápido. É claro que essa parte precisa ter um pouco mais de concentração pra deixar tudo bem retinho, bem lisinho. Mas você não precisa mais se preocupar com o gatinho. Quando estiver tudo pronto, você pode tirar a fita crepe. A sua maquiagem do olho está pronta, yes! Outro problema que eu vejo que muita gente tem quando não sabe se maquiar é passar máscara de cílios sem borrocar tudo. E quando borroca, gente, a pior coisa do mundo. Tem que tirar toda a maquiagem, fazer tudo de novo. Você fica tipo, não! Então você pode ficar qualquer coisa reta. Pode ser um cartão, pode ser uma colher. Eu estou usando ali ó, a parte de baixo de uma base minha. Como separação da minha pele pros meus cílios. Assim, eu não vou borrar. O batom começa sempre fazendo a parte de cima um coraçãozinho. Tipo Emília do sítio do pica-pau amarelo. E depois eu vou contornando o resto da boca. Não tem erro, gente! E é simples assim, gente! Uma maquiagem leve, clara, pra você usar no seu dia a dia. Pra você ir pro trabalho. Que não vai ficar com o rosto carregado de maquiagem. E que você fez o quê? 10 minutos! Tcharam! Ou até menos, né? Hashtag maquiagem da preguiça! Seguindo essa mesma onda, eu vou mostrar pra vocês alguns penteados para o dia-a-dia muito simples! Só pra você não ficar ou cabelo solto ou rabo de cavalo. Ou cabelo solto ou rabo de cavalo. Vamos dar uma variação nisso daí, né? Primeiro, eu fiz um rabo de cavalo. Eu deixei um pouquinho mais ali embaixo, já fui dando uma ajeitada na franja. Já dei uma soltada. Porque se ficar muito preso, eu não vejo tanta graça. Mas aí é questão de gosto. Tirei ali uns fiozinhos pra fora pra ficar algo meio Ai, acordei e fiz Bem rapidinho, e ali na parte do meu Do meu lacinho, eu viro ali pra dentro E coloco todo o cabelo pra dentro, assim, ó Vai ficar um ponhoi-nhoi. Ó, é uma coisa bem discreta Mas já dá um efeito bem legal, assim, ó Fica bem bonitinho. Parece filme romântico Love is in the air Nananananana E eu já vou emendar em outro penteado Pra você usar em alguma festa, alguma coisa assim É só você continuar enrolando seu cabelo sem parar Até terminar. E aí você vai prendendo todos os cabelinhos Que ficarem pra fora com um grampo Assim você vai ter um cabelo preso Com um coquinho atrás, e vai ficar toda Romântica. Ó, que lindo O próximo também É uma variação de um rabo de cavalo E primeiro eu vou separar toda a minha franja Então eu coloco ali o pente no centro do meu cabeção E separo toda essa parte grande da franja Toda ela, tá? Faça um rabo de cavalo Alto ali na parte de trás Aí você que vai escolher se você quer que coloque mais volume Se você quer deixar ele mais bagunçado Se você quer deixar ele bem penteadinho A variação vai ser da sua parte, ok? E aí eu peguei metade da minha franja Virei, dei uma torcidinha ali pra não ficar parecendo o grampo Encaixei o grampo e peguei o outro lado E encaixei o grampo também Vai ficar dois ladinhos jogados um pro lado do outro E na franja também eu dou uma puxada Porque como eu joguei ele pra trás Ela fica bem esticada Então eu dou uma soltada e pronto Ó, que reiquinha, vou usar isso todo dia Percebem que não é um penteado difícil Não é um penteado pá, mas que já vai dar uma diferença assim Quando você for sair de casa Porque você já vai se sentir mais bonita Mais diferente, mais tudo E pra você que acabou de acordar Tô com aquela olheira Não tem dormido direito nos últimos dias É simples, gente Duas coisas que você sempre tem em casa Leite quente e camomila Coloque uma colher de camomila Em meia xícara de leite quente E aí você tampa a xícara E deixa ela ali até ela esfriar Depois é só você mergulhar dois algodões ali dentro Colocar em cima do olho E relaxar 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 é a palavra Um beijo Tchau Tchau